Hoje eu vou fazer o unboxing e as primeiras impressões do iPad Air de quinta geração e mais alguns acessórios interessantes para deixar ele realmente como se fosse um mini computador. Então, bora ver o que tem aqui dentro. Ah, eu comprei tudo isso daqui na Amazon, tanto os acessórios quanto o iPad. Eu comprei no Envio Prime, então veio bem rápido, em menos de uma semana. Se você também quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do mesmo vendedor onde eu comprei. E você pode fazer em até 12 vezes sem juros também, o que facilita aí na compra. Mas então, bora lá. O primeiro item que eu vou abrir aqui é esse Keyboard Case, que é um teclado retroiluminado que deixa aqui o seu iPad como se fosse um notebook mesmo. Então aqui você pode ver que ele tem ajustes de altura também. Então vamos começar por ele e depois a gente vê o iPad e a Apple Pen. Ó, veio super bem embalado. É um produto que tem uma certa textura aqui. Aqui a gente tem o teclado. E esse teclado aqui, ele também pode usar o trackpad. Isso daqui é uma grande vantagem, na minha opinião. Vale muito a pena de ter esse recurso. Esse teclado vem com esse carregador USB tipo C. Você vai conectar aqui na lateral. E USB tipo A, você vai pegar um carregador comum e vai estar conectando para carregar. Ele tem também aqui o botão liga e desliga. Pode ver que ele é bem fininho. E aqui ele também é retroiluminado e troca as cores. Essa daqui então é a capinha para ficar junto aí do iPad, para proteger ele. Você vê que é um material bem construído, muito bem feito. Mas agora a gente vai abrir a caixinha do iPad, vai ligar ele. Depois a gente configura esse teclado e vê se ele realmente vale a pena. E vamos lá para a hora especial. Super bem embalado. Aqui já tem o iPad e também a Apple Pencil de segunda geração. Vamos começar abrindo aqui primeiro a Apple Pencil de segunda geração. Depois a gente vem para o iPad Air. Bom, e aqui vem alguns manuais de instrução. Também vem alguns adesivos. Coisa padrão aí já da Apple, né? Mas vamos ver o que interessa aqui, que é a caneta de fato, né? Olha só, essa é a Apple Pencil de segunda geração. Ela é um pouco menor e um pouquinho mais gordinha do que a Apple Pencil de primeira geração. Parece ser um pouquinho melhor de segurar do que a primeira geração. Aqui a gente pode ver a logo escrito Pencil do lado. Ela tem a ponta bem fininha. E uma coisa que eu reparei é que nessa caixinha aqui não vem nada de pontinha reserva, assim como na caneta Apple Pencil 1. Então se você estragar isso daqui, não vem nada de reserva aqui dentro. Também não vem nenhum cabo para você estar conectando, porque ele já carrega automaticamente com o seu iPad. Eu vou mostrar isso em breve. Então tá certo, tá visto aqui nossa canetinha. Agora a gente vai abrir o iPad. Bom, e para abrir essa caixinha, tá aqui do lado, ó. O gostinho do capitalismo. Esse modelo que eu comprei aqui, ele é de 64 GB. Então para mim tá ótimo, porque eu uso espaço na nuvem. Não sei se você sabe, mas tem como você pagar um espaço adicional para a Apple. Eu uso 2 TB e ele vai em conjunto tanto com Mac, iPhone e iPad. Depois eu não usar há 3 dias ali o arquivo ou a foto, ele já manda direto para a nuvem. Depois se eu quiser é só estar baixando de novo. E aqui tá o nosso iPad Air de quinta geração. Ele pesa 461 gramas. Ele é bem leve e bem fino também, tá? Vamos abrir aqui. E aqui. E aqui. E tá em mãos iPad Air quinta geração. Muito bonito. Já com design quadrado aqui, ó. Imitando aí o iPhone 12 em diante. Aqui já ficou um pouquinho de marca de dedo, normal. Mas ele é muito bonito. Aqui tem um Smart Connector para você conectar com o teclado, o Smart Folio. Já já a gente vai ligar ele. Agora vamos primeiro ver o que mais tem aqui na caixa. Bom, aqui para variar mais, adesivos, manual de instrução. Coisa que a gente não vai usar muito. E aqui, pessoal, a gente tem um carregador de 20 watts. Que é uma potência bem legal. Vai carregar bem rápido. E aqui, olha só que legal. USB tipo C para USB tipo C. Finalmente aqui, ó. Tem a conexão tipo C. Coisa que já era para ter nos iPhones. Bom, vamos ligar aqui finalmente o iPad Air. Tem um botãozinho de Power aqui. Bom, iniciou aqui. Você já pode ver que é uma tela gigantesca. Muito bonita, com uma boa qualidade aqui de cores. Já vou configurar aqui rapidamente o meu ID da Apple. Bom, e aqui a gente vai configurar agora o Touch ID. Que é aqui em cima. Ele é por reconhecimento de digital. Então, ó. Diferente do iPad 9, que é aqui no meio. Esse é aqui em cima, ó. Que também é bem fácil aqui de estar desbloqueando o aparelho. E após alguns minutos, configuramos aqui o iPad. Já coloquei o meu ID. E aqui está a nossa tela. E essa é uma ótima tela de retina com 10.9 polegadas. Ela tem a tecnologia IPS. Não é uma tela OLED, assim como nos iPhones. Mas é uma ótima tela, uma construção muito boa. Tem a resolução de 2360 por 1640 pixels. Tem o True Tone que adapta o brilho, a depender aí do ambiente em que você esteja. Ela é totalmente laminada. Ou seja, não tem o espaço de ar entre a tela e o seu iPad. Isso faz com que você não tenha nenhum tipo de latência quando usar a Apple Pencil 2 aqui. Fica perfeito. Já lá no iPad 9, que eu já fiz review aqui. Ele tem um pequeno espaço de ar. Isso faz com que tenha alguns microsegundos ali. Alguns milissegundos de atraso. Diferente aqui dessa tela, que é sensacional. E essa tela pode chegar até 500 nits de brilho, que é bastante coisa também. Vai te suprir para tudo o que você precisa. Esse iPad Air de quinta geração vem com o chip M1 da Apple, que basicamente é um dos processadores mais rápidos do mundo atualmente. Ele vem com 8 GB de RAM. E se eu já me sentia bem com o iPhone 11 Pro Max, imagina com o chip M1. Para você editar qualquer tipo de vídeo, seja em 4K, seja até em 8K, esse iPad aqui vai dar conta. Qualquer tipo de jogo, qualquer coisa que você queira fazer, seja até mesmo em 3D. Enfim, o iPad Air de quinta geração não vai te deixar na mão em nada. Inclusive, esse benefício de mais rapidez geralmente tinha apenas no modelo Pro. Mas dessa vez veio aqui já no modelo Air, que é muito mais barato que o Pro. E eu acho que está compensando muito. Aqui nós temos uma câmera frontal ultra-angular de 12 megapixels com ângulo de visão de 122 graus. Isso é muita coisa. Ele tem um recurso bem legal de software, que quando você faz uma ligação de vídeo, ele consegue rastrear o seu rosto. E conforme você vai andando por um lado e para o outro, o seu iPad vai reconhecendo e vai dando um pequeno zoom para chegar e estar sempre junto ali do seu rosto. Isso é bem legal. Tem uma abertura de 2.2 essa câmera frontal, então não é tão clara, mas já vai ser legal. Tem uma câmera grande-angular de 12 megapixels com abertura de 1.8. Essa sim já é uma câmera mais clara para você fazer fotos com um pouco mais de luz. Aqui você consegue fazer vídeos em 4K até 60fps, vídeo em câmera lenta 1080p a 120 ou 240fps, vídeo em timelapse com estabilização, estabilização também já cinemática de vídeo para 4K 1080 e o vídeo com foco automático contínuo. No geral, uma câmera bem legal, vai te trazer ótimos recursos e um grande avanço aqui para a câmera do iPad 9, na minha opinião. O iPad Air tem alto-falantes estéreo e o que é legal, diferente do iPad 9, que tem apenas um alto-falante embaixo, esse iPad Air tem alto-falante tanto embaixo quanto em cima, então quando você vira o iPad na horizontal, você tem uma experiência muito boa de som. É um som bem alto, com grave muito legal e com certeza não vai te deixar na mão, você vai gostar demais. Ele também tem dois microfones para chamada e gravação de vídeo e áudio. Com relação à bateria, a Apple garante até 10 horas de navegação na internet, mas claro que se você usar um programa de edição ou algo do tipo, isso vai reduzir bastante. Como são as primeiras impressões, eu ainda não posso falar quanto tempo que vai durar, mas em breve eu trago isso num review. Para fazer a Apple Pencil 2 funcionar, é muito simples, basta você pegar ela e ela tem um ladinho mais quadrado, você vai aproximar da lateral do iPad e vai ver que tem uma marcaçãozinha, que é basicamente o campo em que ela vai ficar presa magneticamente. Colocou ali, o iPad mesmo já vai configurar para você, você só vai dar um ok, testar a caneta e pronto, já vai estar funcionando. No geral, eu achei a Apple Pencil 2 muito boa, o tempo de resposta dela é muito rápido, para você editar foto, vídeo, enfim. Tudo isso aí fica muito fácil usando a Apple Pencil 2 e o melhor é que você simplesmente usou, vai colocar no seu iPad e já vai estar carregando automaticamente. Ela dura até 12 horas de bateria, caso você não coloque ela aqui em cima do iPad para carregar. Eu achei muito mais prático do que a Apple Pencil 1, que você tem que estar usando o conector Lightning nele para carregar a caneta, então é bem legal, fica bem interessante e também a pegada dela, eu achei melhor do que a Apple Pencil 1, se encaixa melhor na sua mão. Aí essa conexão magnética da Apple Pencil é bem segura, então em momento algum eu senti medo que a caneta iria cair, caso eu colocasse o iPad de cabeça para baixo ou algo do tipo, é realmente algo muito bem feito. A capa teclado vem para deixar o iPad perfeito, ela é super bem construída e tem vários ajustes de altura, isso torna o iPad um mini notebook mesmo. Além de deixar o iPad protegido, essa capinha é muito bonita, o teclado é RGB e tem várias opções de cores para escolher. O imã que une o teclado com a capa é bem prático de usar e também bem seguro, super firme. Eu não poderia deixar de recomendar essa capa teclado, ela vai deixar o seu iPad super completo, ainda mais se você usar a Apple Pencil 2, aí sim vai ficar realmente um mini notebook. E o legal é que você, tendo a Apple Pencil 2, ela carrega mesmo com esse estojinho ali, você vai colocar ela ali e vai continuar carregando normalmente. Para dar o charme final, o USB tipo C é muito melhor que o Lightning, você tem muito mais dispositivos com essa saída e pode conectar tudo com mais facilidade, além da velocidade de transferência ser mais rápida. Além de tudo isso, você pode conectar um monitor externo e usar o seu iPad apenas como uma CPU, espelhando a tela do iPad e usando o seu monitor. Estou muito feliz de ter comprado o iPad Air de quinta geração e também esses acessórios que deixaram ele ainda mais usual, ainda mais otimizado. E olha, se você quiser adquirir exatamente onde eu comprei, o link vai estar aqui embaixo na descrição, com certeza está super recomendado. E se você quiser assistir o review, depois de 30 dias usando o iPad Air, um review bem detalhado, se inscreve aqui no canal que em breve vai sair esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!